Eu disse que a gente ia começar a subir o nível e agora vamos subir um pouquinho mais. Saímos lá do bloco amador no primeiro andar, passamos aqui no segundo andar para o bloco E agora, sem cotoveleira, sem camereira, só protetor local, luva, e como que é meu parceiro? Agora o pau vai durar! Quem quer ter um pau durar? Quem quer ter um pau durar? Quem tá gostando do show? Então é isso aí rapaziada, pra dar início aos nossos trabalhos, o show agora, um atleta, um corre-vermelho Irã, reclamou E aí E aí E aí E aí E para empresário, o mundo está tendo um corneiro azul, Jorge Paulista. E para empresário, o mundo está tendo um corneiro azul, Jorge Paulista. E para empresário, o mundo está tendo um corneiro azul, Jorge Paulista. E para empresário, o mundo está tendo um corneiro azul e o mundo está tendo um corneiro azul. Representando a cidade de Salvador, Bahia Senhoras e senhores, recebam e façam barulho para Xoxi Paulusca E o nosso abismo central, o grande mestre Alemãozinho E para enfeitar a nossa luta, a nossa Emiguel Carol E para enfeitar a nossa luta, a nossa Emiguel Carol E para enfeitar a nossa luta, a nossa Emiguel Carol E para enfeitar a nossa luta, a nossa Emiguel Carol A nossa emiguel Carol E para enfeitar a nossa luta, a nossa Emiguel Carol Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.